Couto Play, o bravo dos paredões É som de paredão, da Bahia pro mundão A tropa do Couto Play que chegou de fuzil na mão Elas tão impressionadas no volume do pedal Viajar nos cria e bailar com pressão Ela chapa a lombra e quer dar uma sentada Dá uma sentada safada, dá uma sentada alombrada Posiciona pra tomar colocadão Posiciona pra tomar colocadão Joga, joga, joga o bundão Peite pequenini, bundão grandão Peite pequenini Bandão grandão Quem tem joga Joga o rabitão Joga, joga, joga Joga o rabitão Joga, joga, joga Joga o rabitão Joga, joga, joga Joga o rabitão Botou freio, braços para dois Com bonde da chefinha Tira o flow Jom, jom É um balão na voz É som de paredão Da Bahia pro mundão A tropa do coutuplei Que chegou de fuzil na mão Elas tão impressionadas No volume do pedal Viajaram, escriar E bailar com pressão Ela chapa a lombra E quer dar uma sentada Dá uma sentada safada Dá uma sentada alombrada Posiciona pra tomar colocadão Posiciona pra tomar colocadão Joga, joga, joga o bundão 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 Peitinho pequenini Bundão grandão Peitinho pequenini Bandão grandão Quem tem joga Joga o rambetão Joga, 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 joga o rambetão Joga, joga, joga o rambetão Rápio Indigenous Com bonde da chefinha Tira o flow Valeu na voz É pesadão, caralho